Olá, amigos do Tupi da Costa TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Cebuysurfers México Halloween 2021, desta vez um vídeo muito especial para finalmente comprar aqui a turma da cidade do México, a turma de Halloween desse ano, que consiste aqui no Bob the Blob, que é um personagem feito por fãs do jogo, o Torito, que é esta prancha aqui bem legal, que tem uns foguetinhos do lado, celebrando o Halloween, e temos também o traje novo da Olivia, que ficou lindíssimo, e galera, vai ser difícil escolher o que eu mais gostei aqui, que tem muita coisa boa, mas vamos lá, vamos começar aqui comprando a prancha, galerinha, para jogar com ela, olha que legal, tem rodinhas embaixo, é literalmente uma prancha, cara, muito bacana, de repente um skate, desculpa, é literalmente um skate, não uma prancha, né, mas beleza, é um skate, errei tudo ali, mas vamos lá, temos aqui também a Olivia e o Bob the Blob, o que eu pego primeiro, galera, acho que vou pegar a Olivia, sabe por quê? Porque o Bob the Blob é mais especial, e eu explico para vocês depois, vamos lá então, adquirir ela aqui, esse traje, muito linda a personagem com esse traje, galerinha, show demais, vamos lá jogar com ela então, simbora, fazer aqui o recorde diário, galerinha, que eu estou com o recorde diário aqui para fazer, eu já tinha feito com vocês o tag team no vídeo de ontem, então hoje vamos fazer aqui nosso recorde diário do México de 385 mil pontos e pegar 3 mil moedinhas, os pontos aqui são mais rápidos e fáceis de fazer, vamos fazer com ela, aí depois eu vou comprar o Bob the Blob lá, que é muito da hora, tá? Como vocês sabem, eu sempre tenho uma quedinha com as personagens femininas do jogo, as personagens aqui, eu tenho aí uma preferência maior, mas os personagens que tem um visual bem diferentão, eu gosto ainda mais, que é o caso do Bob the Blob, tá? Por isso que eu vou deixar para jogar com ele depois, porque apesar desse traje dela aqui ter ficado magnífico, aquele lá é feito por fãs, então eu acho muito legal a Sabu Game estar dando essa atenção para as sugestões dos fãs aí do jogo, dos subsurfs, não os fãs do canal, tá? Os fãs do canal é a galera lá daquele grupo, vocês sabem, a galera acompanha, aí o canal sabe muito bem quem são os fãs do canal Marcelo Souza F, o grupo de fãs, mas aqui é o grupo de fãs dos subsurfs, tá? E é fãs mesmo aqui, tá? Não é com trocadilho aqui não, não é duplo sentido, beleza? Mas, então, a galera tem uma criatividade muito boa aí para desenhar personagens, para desenhar trajes também, e olha, eu gostaria muito que a Sabu Games continuasse aceitando aí sugestões de fãs do jogo para personagens e também para trajes, tá? Vai ficar muito legal aí, a gente vai acabar tendo muita coisa legal no game, e não só nisso, tá? Seria muito legal também se a Sabu começasse a ouvir ainda mais, e parece que ela já está ouvindo, tá? E está bem legal isso. Que ela ouça bastante as sugestões dos fãs do jogo de melhorias em geral, para o jogo de novidades em geral, porque eu sei que às vezes a criatividade dos desenvolvedores tem uma limitação como qualquer pessoa, né? Como qualquer grupo de pessoas. Então, quanto mais pessoas contribuírem aí com sugestões, mais fácil vai ser do jogo evoluir, porque vamos ter ideias mais mirabolantes, diferentes, que talvez se encaixem no jogo e que não seja tão óbvio para um grupo pequeno de desenvolvedores, mas para um grupo enorme de jogadores, que é o que o Subway tem, é legal, aí acaba tendo sugestões bem criativas, como, por exemplo, o traje ali do Bob the Blob, que vocês vão ver depois. Eu estou muito curioso para ver... Não é o traje, na verdade, o personagem novo, né? Estou muito curioso para ver ele no gameplay, como é que fica aqueles ossinhos dele ali, se dá para ver uma movimentação. Vamos ver juntos, hein? Deixa eu ativar aqui a prancha. A prancha, ela não tem poder, né? Eu jurava que ela ia ter poder. Deixa eu dar uma olhada depois nela lá no menu, mas, pô, essa prancha aqui, ela pede para ter um poder, né, gente? Cadê um foguinho saindo ali dos... daqueles foguinhos de artifício ali do lado e tal, daquele foguetinho? Está faltando um foguinho ali, né, galera? Vocês não acham que está faltando? Acho que isso ali ia deixar aí um toque final, perfeito aí, para esta prancha, um toque visual realmente show. Tomara que se não tiver agora, pelo menos adicionem depois. E muitas pessoas questionaram, né, mas o que tem a ver a Olivia e eles colocaram em traje de Halloween? Galera, mas eu acho que em qualquer personagem dá para ter traje de Halloween, tá? Eu vi muitas pessoas fazendo esse questionamento, mas qual foi o sentido de colocar para essa personagem? Ela nem é de versão de Halloween. É que, pô, qualquer pessoa pode celebrar o Halloween, então, né, é só você colocar um traje ali. Opa, super caixinha aqui. Estou gravando vídeo para vocês aqui numa sexta-feira. Vou postar adiantado lá na Costa TV, como vocês sabem, os vídeos saem primeiro lá. Então, não esquecem, link para Costa TV está aqui embaixo na descrição, tá? Os vídeos saem sempre primeiro. E vamos lá, galerinha, duas mil moedas ali, mais umas moedinhas aqui. E é isso aí, show de bola. Vamos lá, agora, pegar aqui as nossas recompensas da pontuação, né? De pontuação, vou pegando aqui. A do aluno se eu vou pegar depois. Muito bom, vou ter moedas aqui de evento de sobra, hein, galera? Moedas de evento de sobra para poder depois comprar os reforços de ficha e completar a casada ainda mais facilmente. E agora, vamos lá adquirir o Bob the Blob e ver como ele é aqui no gameplay. Estou curioso para ver no meio da jogatina, hein? Mas antes de eu ir lá jogar com o Bob, deixa eu agradecer aqui a galerinha que está pegando o Kawai através do meu link, que está aqui embaixo na descrição. Pega aí o Kawai no celular que nunca teve ele instalado, através do meu link, tá? E com uma conta nova. Lembrando que o meu link te manda para o Google Play, não esquenta, mas tem que ser pelo meu link. 110 pessoas já me ajudaram aí, valeu, galerinha. E aí eu te mando um salve no próximo vídeo, que vai aparecer aqui para mim o seu nome. E você também ganha acesso à sala de apoiadores lá do Discord, que é onde eu estou sempre lá conversando com vocês. A sala VIP, né, de apoiadores, que é para quem é membro prata ou ouro no YouTube, assinantes na The Live, ou pegou o Kawai através do meu link. Aí você tem um mês de acesso lá. E depois de pegar o Kawai pelo meu link, usa ele por 10 dias seguidos, para dar uma força monstra aqui para o Marcelão. Te mando um super salve nos próximos vídeos. E você também ganha 6 meses de acesso à sala VIP lá do Discord. Como eu falei para vocês, estou sempre online. Toda semana a gente faz chamada de voz para conversar lá, beleza? Bom, valeu aqui aos últimos que pegaram o Kawai pelo meu link. Obrigado aí, Kaique, Kakerlão e Katorzegui. Obrigadão, galera. Tamo junto. Aí, pegou o Kawai pelo meu link? Que usa 10 dias seguidos, pelo menos 5 minutinhos por dia, para assistir vídeos aleatórios, tá? Para contar ali, dar aquela força. E vamos lá, então, comprar o Bob the Blob, galerinha. Esse geleião aqui. Vamos ver como é que ele é no gameplay. Estou muito curioso. E olha que legal, né, galera? O coração dele é uma flor. Que bonito que ficou, cara, a arte desse personagem aqui. Olha os ossos dele ali dentro da geleia e tal. Meu, galera, muito bacana. Ele engoliu a latinha. Que isso, rapaz? Muito bacana o visual desse personagem. Vamos lá. Estou muito ansioso para ver ele no gameplay. Vamos ver junto como é que fica. Sim, bora! Se você gosta aqui do subsurface do canal, gosta desses vídeos aqui comprando a turma de personagens das atualizações, tasca um like aí já também. Não esquece também de compartilhar, tá? E lembrando que todos os links importantes estão aqui embaixo na descrição. Link para o Discord do canal, link para você ir lá para a Costa TV onde os vídeos saem primeiro. Link também para pegar o Kawai, para minhas redes sociais. Está tudo aqui embaixo, fechou? Meu canal de live streams, inclusive, dia 25, agora, segunda-feira, estarei de volta com as lives, galera. Incluindo live de Subway Surfers, né? Que toda terça eu estou jogando Subway Surfers com vocês lá na The Live. Estou de volta. Pega o Malcebão aí ao vivo, hein, galera? Fechou? Vamos lá, então, galerinha, pegar aqui e fazer as nossas moedinhas que faltam, né? Preciso pegar mais quantas moedas? Eu tinha pego umas duas mil, né, ali antes. Então, faltam aí umas mil moedinhas para a gente pegar. Facinho, facinho, tranquilidade. Vamos lá jogar aqui e fazer essa meta do recorde diário, né? Para eu ganhar ali todas as moedas de evento. Ah, deixa eu ver como é que fica aqui os ossinhos dele. Eles mexem de alguma maneira diferente na gameplay? Acho que não, né? Ficam paradinhos ali. Mas, ainda assim, fica muito bacana que eles ficam ali meio que boiando dentro dessa geleia, que é o Bob, né, The Blob. Ficou muito bacana, galera. Muito legal mesmo. E que venham mais personagens de perentões. E ele é o que eu mais gostei aqui de desbloqueável nessa atualização, tá? Aí, em segundo lugar, vem o traje Derby McCraebrey. Macabry. Não sei como é que se pronuncia de certo. Tem que ver depois como é que se pronuncia essa palavra em inglês. Mas, aquele traje lá da Olivia, eu acho que fica em segundo lugar, mas não muito distante desse aqui, tá? O Bob é muito legal, mas já vem o traje dela logo em seguida. E, por último, a prancha. Ah, tem que olhar a prancha depois se ela tem algum poder. Mas, acho que não, né? Se não teria aparecido lá pra mim. Mas, tem que olhar lá que a prancha que me decepcionou aqui dela é que ela devia ter um poderzinho e tals, né? Que ela não tem ali. Eu tenho que olhar isso depois sem falta. Vamos lá. Só deixa eu fazer esse gameplayzinho. Nossa, essa parte que tem uma neblina aqui no cemitério é muito animal. É muito legal, né, galera? Eu gostei demais. Ah, e nos próximos vídeos de atualização... De atualização, não. De recorde diário dessa atualização, né? Desse War Tour. Eu vou jogar com essa prancha aqui, tá, galera? Porque, ultimamente, eu tenho feito isso. Tenho jogado com prancha da atualização pra combinar. Principalmente nessas atualizações mais tematizadas, né? Como essa aqui de Halloween. Eu sei que era melhor eu estar jogando com a Monster pra ter o poder de pulo e tals. Eu sei, galera. Anos de experiência aqui. Eu tô ligado. Eu tava usando a Monster o tempo inteiro até agora. Mas, eu acho que é legal também pra dar uma caracterizada aí. Pra dar um ar mais tematizado pras atualizações especiais, principalmente. Como de Halloween, Natal e tudo mais. Jogar com a prancha da atualização, tá? Porque daí a gente tem aquele visual totalmente completo e bacana. Então, eu acho que fica bem legal, né? Vamos lá. Já deve estar perto aqui de fazer a meta das moedinhas, né? Porque faltavam umas mil moedinhas ali só pra eu chegar no que eu precisava. E eu acho que já era pra ter completado, né? Vamos dar uma olhada aí. Opa! Completei. Recompensas do moedômetro. Concluído, galerinha. Muito bom. Outro detalhezinho que vocês me falaram é que o... Quando a gente termina um poder ali embaixo, ele fica piscando. Deu uma mudada bem sutilmente, mas mudou um pouquinho ali como funciona o visual dos poderes ali embaixo. Então, o Samway, além de ter umas mudanças bem mais significativas, ele também tá tendo umas pequenas melhorinhas aqui e ali. Então, bem bacana. A guardinha pegou ali. Show de bola. E vamos lá pegar nossas recompensas, galerinha. Bão. Vamos pegar agora aqui a recompensa. Essas aqui são da casada, né? Da casada eu vou pegar com vocês na live de terça, tá? Aí a gente pega ali as recompensas. Vamos lá pegar aqui. Eu posso fazer 3X aqui, que eu vou fazer agora. E é isso aí. Olha que coisa boa. E vamos pegando aqui os outros baúzinhos, né? Peguei aquele rosinha ali também. E já tenho moedinhas aqui agora pra comprar depois o nosso querido, querido, querido reforço de fichas. Pra eu completar a casada ainda mais facilmente. Que eu estou no nível... Já cheguei no nível, nível, nível... Eita, já tô... Qual um deles? Desbloqueei até o 16. É, até o 16. E vai até o 30, né? Então, já fiz mais da metade. E na terça-feira a gente faz a live ali de comprar caixinhas e tal. Voltando agora aos trabalhos de comprar caixinha e tentar ganhar a mega bolada nas terças. E aí eu também já vou completando mais a casada com vocês com o reforço de fichas, né? E também vou completando nos recordes diários que eu vou trazer nos próximos dias pra vocês. Fechou? Galerinha, gostou aqui dessa coletânea? Gostou desse vídeo? Não esquece de tascar o seu like. Comenta o que você mais gostou aqui dessas novidades. Deixa eu só olhar a prancha lá pra confirmar. Ela não tem poder mesmo, né? Pelo menos por enquanto não tem nada. Tomara que na próxima vez que ela aparecer novamente no jogo, ela tenha algum poder. E olha que engraçado. Prancha México City. Sendo que, tipo, o jogo War Tour tá só descrito como México. Mas não tá errado também, porque México City, beleza? É no México. Então, beleza. Né? É só meio estranho aqui num lugar que eu descrito alguma coisa. O Deus vai, tranquilo. Bom, o que eu mais gostei aqui? Em primeiro lugar, o Bob The Block. Então, é o que eu mais gostei aqui. Tá, galera? Deixa eu encontrar ele aqui e mostrar pra vocês. Então, o que eu mais gostei... Cadê esse... Esse sumber aqui sempre me perco, né? Nessa lista de personagens. Mas cadê ele aqui? Porque ele tá selecionado. Então, é mais fácil de encontrar. Ah, tá aqui embaixo. Olha só. O Bob The Block é o que eu mais gostei. É a minha novidade favorita aqui. Desbloqueável nessa atualização, né? Em segundo lugar... Em segundo lugar, temos aqui a Olivia. Com o traje Derby Macabre. Macabre. Acho que é Macabre, né? Sei lá. Mas beleza. O traje dela ali é muito lindo. E em terceiro lugar, a prancha aqui também é bacana. E pra ficar melhor ainda, só faltava ela ter um poder especial. Saiu umas faisquinhas, pelo menos. Pelo menos o poder visual ali do lado, né? Mas seria legal se fosse o poder de velocidade. Que combinaria. Já que tem esses foguetinhos ali. Podia sair a foguinha ali e ela ser rápida, né? Bom, quem sabe na próxima vez que ela aparecer, eles adicionei isso. Fechou? Bom, agora é isso. Eu tô ficando por aqui, galera. Links importantes na descrição. Um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo live do canal Marcelo Souza FM. Fui! E aí E aí Tchau, tchau.